Esse é o DJ DM, sou putaria mandelada Vou montar uma banda de rock e fazer o Bogia Loucura Vou montar uma banda de rock e fazer o Bogia Loucura Vou tocar muito rock'n'roll, tá ligado? Vou tocar guitarra, chupando buceta, vou cantar, gritando, comendo uma puta Vou tocar guitarra, chupando buceta, vou cantar, gritando, comendo uma puta Vou montar uma banda de rock e fazer o Bogia Loucura Vou montar uma banda de rock e fazer o Bogia Loucura Vou tocar guitarra, caralho Atenção mulherada, o Vuk Vuk vai convocar todas vocês pra ralar A lá, a lá, a lá, a lá, rei A lá, a lá, a lá, a lá, há A lá, a lá, a lá, a lá, rei A lá, a lá, a lá, a lá, há O que, o que, o que, o que, quando eu querer ver você a lá, a lá, a lá, a lá e, a lá, a lá, na boca da garrafa Tá louco, subitinho de novo? Esse é o DJ DM, eu sou putaria Mandela Vou tocar muito rock'n'roll, tá ligado? Vou tocar guitarra, chupando buceta Vou cantar, gritando, comendo uma puta Vou tocar guitarra, chupando buceta Vou cantar, gritando, comendo uma puta Vou botar uma banda de rock E fazer um dia loucura Vou botar uma banda de rock E fazer um dia loucura Vou tocar guitarra, chupando buceta Vou tocar, gritando, comendo uma puta Atenção mulherada O Vuk Vuk vai convocar todas vocês Pra ralar Ralar, 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 ralar Ralar, 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 ralar Ralar, 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 ralar Ralar, 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 ralar O que, o que, o que, o que, o que Eu quero ver ver você ralar Ralar, 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 ralar O que, 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 o que